Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Legenda Adriana Zona Esportiva Nós postamos nas redes sociais, e ali você a qualquer momento pode dar uma olhada no Facebook ou no Instagram, dar uma revisada nos programas anteriores que estão ali postados e ver o programa do dia, o que a gente discutiu aqui. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais, Ótica Santos, promoção mês de agosto, mês dos pais, Ótica Santos. Toda loja com descontos que varia de 15% a 50%, e tudo também 10 vezes em todos os cartões. Um preço especial para você, armação de grau a partir de R$ 69,90. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra e AD é modulares, quer dizer que você pode cursar duas ou três disciplinas em apenas três meses, e ao final do semestre você terá cursado até seis disciplinas de acordo com sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. Nossa convidada de hoje, Clarice Schuller, está aqui com a gente, né? Tudo bem, satisfação novamente em ter ela aqui, né? Depois de uma viagem, está aqui com a gente para bater um papo com a Clarice. Tempo que não vinha, Clarice. Faz tempinho, mas estou na área novamente, né? Está na área. Recomeçando as competições. Já recomeçamos as competições esse ano, né? Já estamos indo, inclusive, no dia 11, para a competição mais importante do calendário gaúcho, que é o Campeonato Gaúcho de Trilhas e Montanhas. E para ela, nós estamos participando do Circuito de Trilhas e Montanhas também, que é a segunda competição mais importante do Estado. Na modalidade... Dia 11. Dia 11, agora. E vai um grupo daqui... Vai um ônibus, na verdade, daqui vai um micro-ônibus de alunos da assessoria IDF Ixa e mais alguns aqui da cidade e região que participam dessa modalidade. Como é que está a tua assessoria lá com toda essa pandemia? Você sobreviveu? É, a gente sobreviveu porque a gente soube se adaptar à nova situação, né? Então, assim, nós trabalhamos muito com o sistema de planilhas individual e a gente criou treinamentos em grupo, mas respeitando uma logística de distanciamento. Então, como a gente conhece os atletas com quem a gente trabalha, a gente conseguiu montar uma logística em que momento algum eles se cruzam. Então, cada um faz o seu treino no mesmo espaço, mas mantendo uma determinada distância. Consegue fazer o protocolo dentro do presidido. Exatamente. E isso deu muito certo pelos resultados dos nossos atletas, dos nossos alunos. Conseguiu manter todo mundo no fim. Conseguimos manter. Digamos assim, a gente não está na melhor fase física, mas a gente não perdeu. Não parou. Não parou, né? Porque é importante eles também não se desmotivarem, né? Exatamente. Porque o grande risco é, principalmente, quando existe um trabalho diário, tu vai parando, vai diminuindo, vai diminuindo, um ano e meio parado, de repente tu para tudo, né? Sim, mas a gente conseguiu encontrar, como eu falei, uma forma de não parar, né? E se manter ativo, né? Não tanto como antes, porque a gente teve que respeitar algumas regras, né? Principalmente a questão da parte de treinamento técnico em pista, que a gente não teve como executar essa parte por falta de pista na cidade, né? Acessível. Mas a gente daí tentou adaptar esses treinamentos no asfalto, né? Em estradas de chão, principalmente. E a parte específica, no caso deles, da montanha, a gente conseguiu fazer essa logística de cada um fazer o seu... O seu trabalho. O seu trabalho. Legal. E me diz uma coisa, dessa vez eu acho que é irreversível, né? Nós já tivemos falsos alarmes de recomeço e parada, né? Acho que a pandemia dessa vez, acho que nos deixou um pouco com tranquilidade para recomeçar mesmo, né? Claro que diferente ainda do que era antigamente, mas já se pode trabalhar com projeção, né? De competições e coisas assim, né? É, eu, desde o início da pandemia, eu costumo falar que a pandemia veio e veio para ficar, né? O vírus está aí, então cabe a nós encontrar formas, né? De nos mantermos ativos no meio disso tudo. E, assim, as competições que nós estamos participando, no caso, eu, no início do ano, uma das primeiras provas que surgiu, eu participei, digamos, como comissão técnica mesmo. Eu fui para averiguar como que era essa organização. Eu vi que estava sendo respeitado todos os protocolos, né? E aí, a partir desse momento, eu voltei e disse, não, podemos levar os nossos, né? E, então, assim, acredito que aos pouquinhos as pessoas vão se adequando e quem, em um ano e meio, também não aprendeu a se cuidar, né? A usar o álcool gel, a máscara, ele não vai aprender mais, né? Então, a partir desse momento, eu acredito que é vida que segue. De uma outra forma, mas é vida que segue. É, o pessoal tem que botar uma coisa na cabeça, né? Que os cuidados não adiantam, tem que continuar acontecendo e vacina. Essa semana tivemos a notícia de um tradicionalista conhecido que faleceu e não tinha sido vacinado, não tinha se vacinado. Eram uns que não acreditavam, infelizmente. Então, pessoal, não adianta, pessoal. Tem que vacinar e tem que se cuidar, porque continua o vírus aí. Mesmo depois de vacinar, vamos nos cuidar. Aí pode-se praticar o esporte, pode-se ir no restaurante, pode sair para passear, sempre se cuidando. Se aí não vai, o risco existe, existe em todo lugar. Mas ele é menor se você se cuidar, né? É lógico. Exato. Com certeza. E me diz uma coisa com a Olimpíada, né? Sempre depois de uma Olimpíada tem uma explosão de novos atletas, né? A agorizada começa a se motivar. Já deu para sentir algum resultado dessa Olimpíada? É, eu sempre falo, né, que as mídias estão cheias de futebol, né? Futebol, futebol. E no período do Olímpico, então, as pessoas, elas têm aquele, digamos, aquele contato visual com modalidades que não são comuns no seu dia a dia, né? Principalmente as crianças, né? O público infantil, ele estava muito fechado. Só que eles estão fechados, mas na frente do computador, né? Na frente da TV. Jogos só virtuais, né? Jogos virtuais, no caso. E então, eu prometi alguns meses atrás que viriam novidades, né? E uma dessas novidades foi uma parceria que, como assessoria ideia fixa, né? A gente formalizou com o Coronel Adilomar, né? E começamos, no caso, com aulas, né? Com a iniciação esportiva em todas as modalidades do atletismo para crianças, né? E hoje, eu tive o prazer de participar de uma dessas aulas e estou simplesmente encantada com o projeto. Porque eu venho de um projeto para crianças e adolescentes, né? E aí tu sabe a importância que tem de se trabalhar. Que existe desse trabalho. Desse trabalho. E tu acredita que, como nós falamos com a Olimpíada, também os projetos vão crescer? Acredito que esse período em que as pessoas ficaram dentro de casa, elas puderam repensar, ou tiveram tempo bastante para repensar em suas atitudes. E como nós tivemos esse período da Olimpíada em que as pessoas puderam ter esse contato visual, né? E a gente vendo ali atletas de elite competindo, participando de provas, isso faz com que a gente mesmo sinta vontade de experimentar, né? Então, eu acredito que... E a criança também visualiza outros ídolos, né? É, ela acaba tendo ídolos em esportes que, na verdade, ela nem conhecia. Então, no caso, esse projeto que o Coronel Adilomar está desenvolvendo, pioneiro em Santa Maria, inclusive, né? Ele é um projeto muito interessante. Porque ele não visa, simplesmente, a minha modalidade, que é o esporte corrida. Ele abrange todas as modalidades do fetismo. Então, a criança, ela não vai, né? Ela não vai aprender só a correr. Ela vai aprender todas as outras modalidades, né? Ela vai ter esse contato. Porque, aquilo que eu sempre digo, muitas vezes, eu digo assim, ah, mas eu não gosto de tal coisa. Ah, eu não gosto de arremessar dardo, por exemplo, né? Mas eu experimentei arremessar dardo? Não. Então, ele vai proporcionar todas essas práticas a esse público que está procurando. Vai dar a oportunidade da opção. Exatamente. Ele vai dar a opção da criança experimentar, né? E, caso ela não se adapte com nenhum, ela teve esse contato, né? E o que eu acho fundamental no desenvolvimento da criança. Me diz uma coisa. Vocês estão fazendo uma montagem, né? De uma pista. Um trabalho todo especial lá na Uber. Como é que está o andamento da Uber? Sei que muita chuva aí também atrapalha, né? Essa época de chuva. Mas como é que está o andamento lá da Uber? É. Com relação à Uber, né? Ela sempre investiu no esporte. Porque ela entende que a obrigação dela, como instituição de ensino, é atuar na área esportiva, né? Porque todos nós sabemos que tem duas áreas do conhecimento que trabalham diretamente com saúde. Uma é a educação física e a outra é a nutrição. A partir disso, já, né? Já trata patologias. E sendo assim, uma instituição que está completando agora 50 anos, né? Ela decidiu abrir o seu espaço para a comunidade e criar um CT de treinamento. O que é um CT de treinamento? Vai ter pista de 400, vai ter quadro de vôlei de areia, vai ter quadro de areia para futebol, né? Vai ter alguns aparelhos para ginástica, enfim. Gramado, né? Pista de cross-country. Então, a Umbra está oferecendo esse espaço para a comunidade ter uma área verde, né? Uma área aberta para praticar, no caso, esses esportes. E você tem uma projeção de esse ano, dentro dos 50 anos, entregar para a comunidade. Sim, exatamente. A gente está começando, digamos assim, timidamente, porque o isolamento nos limitou demais, né? Inclusive, quando eu sair daqui, a gente vai para lá, dar uma olhada de novo, né? Mas a gente tem previsão, sim, deste ano, começar com o trabalho dentro do Espaço da Umbra. É, nós pretendemos gravar um espaço lá, um dos nossos programas lá, no local mesmo, para o pessoal ter uma noção, uma ideia do que vai ser, do que vai acontecer lá. Exato. Nós vamos gravar um programa lá, com certeza. Nós já combinamos com a diretora, nós mandamos um abraço, nós já parabenizamos pelo aniversário, nós novamente mandamos um abraço para ele, e eu já me comprometi com ele, que nós vamos lá para mostrar para a comunidade o que está sendo feito. Aí nós vamos ter dois polos, né? A universidade, que está também construindo uma bela pista, né? E o outro polo do outro lado da cidade, dando essa opção para todos poderem praticar o atletismo, né? Sim, quem sabe vamos ter um clássico na cidade do atletismo. O FCB versus o Sul. O norte contra o sul, né? Exatamente. Vai ter uma competição belíssima. E tudo não fica quase de faceira com isso, né? Nossa! Que nem eu digo assim, eu sou uma velha competidora, né? Tu conseguiu fazer Panambi correr, tu conseguiu fazer o pessoal correr aqui, né? Com certeza! E assim, com essas parcerias que vêm surgindo, né? Então, cada vez a gente está ficando mais forte. Acredito que com o tempo, o coronel também vai ter dentro da obra, né? Um espaço de treinamento, né? Um espaço para poder trabalhar. Para trabalhar com as crianças também. Então, nós vamos ter a opção, né? Para os pais matricular os seus filhos em diversos pontos da cidade, né? Isso é importante para o crescimento do esporte, né? Para o crescimento do esporte. Para mim, a alegria, pessoal. Porque essa não tem, assim, satisfação maior do que... Hoje, quando eu cheguei, vi aquele grupo de crianças ali. Dentro disso, tem a tua ideia de que vai ter projeto social? Dentro disso, a gente quer criar um projeto social também. As crianças carentes. Voltar daquele público que não tem condição de pagar, né? Porque a gente, de forma alguma, pode excluir, né? Então, dentro desse projeto, a gente já tem. Eu pretendo dedicar pessoalmente uma parte do meu tempo para esse projeto. Isso é uma coisa que a gente sabe do resultado que acontece. Até ontem, nós conversávamos aqui com o pessoal do DTG do ATC. E o ATC é um belo exemplo. No tênis, vocês já sabem, a equipe do tênis. Agora tem uma menina que foi campeã pan-americana. Ela é oriunda do projeto social. Ela mora do lado do tênis, naquele bairro. O tio dela é o professor coordenador. Ele é do projeto social. Ele está há 30 anos dentro do clube. Se formou dentro do clube, professor de educação física. E todos os professores do tênis são oriundos do projeto social. Todos se formaram em educação física. Estão formando crianças dentro do projeto. O clube tem um projeto. E quase todos os tênis de ponta são do projeto. Vê como a criança está dando oportunidade para a criança. O que ela precisa, muitas vezes, é a oportunidade para se formar. Exatamente. É isso que eu digo. Para mim, como pessoa, a importância que teve um projeto social na minha vida. Eu venho do projeto social. Um projeto mantido pela prefeitura e por algumas empresas particulares na minha cidade. Se não tivesse esse projeto, com certeza hoje eu não estaria aqui sentada. Se eu não fizesse parte da equipe da UBRA, que a UBRA mantinha uma equipe de atletismo, eu não teria esse contato com a UBRA. E, de repente, essa ideia do CT de treinamento não teria surgido também. Então, uma coisa leva a outra. Como eu comentei, hoje nós estamos já com aula aqui em Camobi, com o coronel ministrando, mais uma outra profissional de educação física, em parceria com a Ideia Fixa, o professor Alan e tal. Só que esse projeto nós já vamos expandir para outras áreas da cidade. E o que eu me comprometo? Eu me comprometo com a parte social. Então, nesse momento, essas crianças que estão estudando, eu tenho um custo mensal, mas eu quero aquele público que não tem condições de pagar. O carente mesmo. O carente. Então, como eu venho de um projeto desse, eu me proponho a gastar algumas horas do meu tempo para ministrar aulas de forma... Porque nesses trabalhos desenvolvidos, mesmo que você não forme um campeão, você vai formar um cidadão, né? É. Assim, o foco, até que nem eu digo, muitas vezes as pessoas levam muito para o lado competitivo. Mas o foco é preparar cidadãos para a vida, preparar pessoas para a vida. E nada melhor do que o que a disciplina de um treinamento ensina. Que eu sempre digo, é muito mais do que a parte física, ela trabalha muito a questão mental. E é isso que eu gostaria, assim, de poder contribuir com a minha experiência como profissional, enfim, nessa área. É, nós tivemos aí exemplos, né? Duas medalhas, citar duas medalhas da Olimpíada do Brasileiro. Dois, minis, um, o reumador, canoísta, que vem de um projeto social, né? E aquele rapaz lá das ondas, o surfista, que surfava numa tampa de isopor, né? Quando era criança. Então, precisa-se dar essas oportunidades e só os projetos sociais é que dão, né? Exatamente. E aí, como eu sempre falo, né? A Ubra entende a importância de abrir o seu espaço nesse momento. E ela sempre entendeu a importância que é ter onde praticar essas modalidades. Tanto que, na época que nós tínhamos a equipe em Canoas, que agora estão retomando também, né? Com as colinhas. Nós éramos a melhor equipe do Sul, né? Porque alguém acreditou nesses projetos, né? Alguém abriu o seu espaço e alguém montou uma equipe. Então, que as próximas provas que eu tenho pela frente agora, então, é dia 11, né? Dia 11, os alunos da assessoria, no caso, eles vão participar de um evento que é o Circuito Trilhas e Montanhas, que é a segunda maior competição, né? A nível de importância no Rio Grande do Sul, da modalidade. E alguns alunos vão para o Campeonato Gaúcho, né? Que daí é a da Federação. Vão estrear no Campeonato Gaúcho. Participar da primeira prova. A primeira prova, é. Também que é por pontuação. E esse ano, provavelmente, vai ter aquela prova lá no litoral, aquela que só de assistir o filme Dois Dias de Cama, deitado aqui. Ela foi transferida para o próximo ano. Mas nós estamos inscritos. Será que esse ano acontece? Não, esse ano não foi transferido para o ano que vem. Mas estamos já com a equipe inscrita. Estão preparados. Já estamos preparados. Pois é, aquela prova era tradicional. Ela encerrava o ano, né? Encerrava. Inclusive, o Sesc aproveitava para fazer o Circuito, né? Mas ela vai ser, se eu não me engano, no último final de semana de janeiro. No início do ano, então? No início do ano. Bom, no final do ano, né? É. No final do ano. Vai ser no início do ano que vem. Se Deus quiser, né? E se Deus quiser, estaremos lá. Então, tá. E vamos estar, com certeza. Vamos acompanhar de perto. Clarice, obrigado pela tua vinda, né? Parabéns pelo trabalho que você desenvolve agora com o Coronel Junto também, participando. E vamos torcer pelo sucesso, né? Eu estou muito feliz, assim, com essa parceria. Porque o Coronel, ele tem uma longa experiência dentro da área esportiva, né? E além dessa longa experiência que ele tem dentro da área esportiva, ele é uma pessoa que ama o que ele faz. Ele sente orgulho do que ele faz e ele sente prazer em executar aquela atividade. E, às vezes, assim, a gente trabalha em uma área que a gente não sente esse prazer todo. Então, quando a gente ama o que faz, eu sempre digo, eu não trabalho, eu me divirto dentro da minha área. Isso aí, com certeza. Grande abraço, né? Leva o nosso abraço à direção da Ubra. Muito obrigada. Estamos indo embora, nosso abraço a todos vocês. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Ubra. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube. 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Locação, vendas e administração de condomínios. E aí E aí E aí E aí